Beleza, galera? Mais uma vez, professor Regis Ribeiro, que legal. O detalhe é o seguinte, desculpa, hoje, nesta aula agora, nós vamos trabalhar um pouco mais de conceitos da geometria plana. Então, a teoria é muito importante. Então, prepare mais uma vez o teu lápis, tua borracha, o teu caderno, tá certo? E vamos começar as anotações. Vamos começar por aqui. Postulados, tá certo? Isso aqui é como se fosse um teorema, certo? Associado a um axioma, que é o seguinte, alguns dizeres que você precisa saber. O que eu tenho que saber desses postulados? Ou seja, entre pontos e retas, eu sei que em uma reta, que nós já definimos na aula anterior, existem infinitos pontos. Ok? Existem tantos pontos na reta como fora dela. Mas como eu consigo determinar uma reta? Tá certo? Então, você já sabe que a reta R, ela é dada, a R não, uma reta qualquer, a nomenclatura é uma letra minúscula. Nesta reta, existem infinitos pontos. Tanto nela como fora dela. Ok? Existem infinitos pontos. Mas, de que forma eu consigo colocar exatamente uma reta no lugar? Então, pra você construir uma reta, você precisa de dois pontos distintos. Quaisquer que sejam dois pontos distintos, eu consigo colocar uma reta. Vamos ver? Então, eu pego um ponto A e um ponto B. Por esses dois pontos, passam uma única reta. Tá certo? Por esses dois pontos, passam uma única reta. Ok? Então, relembrando pelo postulado. Pra eu construir uma reta, eu preciso de dois pontos distintos. Ok? Repara agora. E se eu tiver um ponto apenas, ou se esses dois pontos não forem distintos, se eles forem coincidentes, dois pontos exatamente iguais. Então, eu coloco um ponto aqui, um ponto A, e eu vou colocar um ponto B no mesmo lugar. Ou seja, teoricamente, eu tenho apenas um ponto. Ok? Então, por um ponto apenas, o postulado diz que passam infinitas retas. Como, professor? Saca só. Por dois pontos distintos, eu traço apenas uma reta. Por um ponto. Opa, vamos melhorar aqui. Olha lá. Eu passo esta reta. Eu passo esta reta. Eu passo esta reta. Ou seja, eu passo infinitas retas por um ponto. Então, você já sabe que dois pontos distintos, você constrói uma reta e ela é única. Escreva isso. Ela é única a partir do momento que você conseguiu determinar esta reta por dois pontos distintos. E por um ponto apenas, passam infinitas retas. Ok? Tranquilo? E sabemos também que por uma reta, em uma reta tem infinitos pontos, nela e infinitos pontos fora dela. Tranquilo? Tranquilo. Então, nós já vimos também na aula anterior que um ponto eu consigo limitar uma reta em uma semirreta. Certo? Em uma semirreta. Então, lá na aula passada, nós vimos que se eu tenho um ponto A e o ponto B, esse camarada é uma semirreta. Então, a partir daqui, o postulado nos diz que um ponto, se ele está na reta, ele divide uma reta em duas semirretas. Como, professor? Vou te explicar. Aqui nós temos, vamos construir uma reta U. Aqui. Uma reta U. Ok? A partir do momento que eu consigo determinar um ponto nesta reta, vou pegar aqui um ponto P. Olha que legal. Certo? Eu vou dividir esta reta em duas semirretas. Isso o postulado me diz. Então, do P para a esquerda é uma semirreta. Do P para a direita é uma outra semirreta. Tudo bem? Então, um ponto e uma reta, a partir do momento que você o identificou, você separa essa reta em duas semirretas. Tranquilo? Beleza. Agora nós vamos para os postulados entre reta e plano. Quais são as novidades, as curiosidades que nós temos que saber em relação a esses camaradas sobre retas e planos? Então, seguinte. Três pontos distintos e não colineares, por esses três pontos distintos e não colineares, passam um único plano. Ah, não entendi. Repara. Se você algum dia já viu o piano, o piano tem três pés. Ok? Está aqui as pernas do piano, ele tem três pés. Por que ele nunca está manco? Ele nunca vai bambear, ele vai ficar falso. Ele sempre está firme. Porque esses três pontos, por esses três pontos, que não estão na mesma linha, não são colineares, eles são distintos e colineares, passam um único plano. Então, o postulado nos diz, três pontos distintos e não colineares, passa um único plano. Esse plano tem que passar por esses três pontos. Não tem outra saída. Ok? Ah, um detalhe. Repara. Ele tem que ser os três pontos distintos e não colineares. Está certo? Porque se eu tenho três pontos que são colineares, se eles são colineares, eles estão na mesma reta. Repara. Mais um postulado nos diz, por uma reta passam infinitos planos. Vou falar de novo. Por uma reta passam infinitos planos. Então, por essa reta aqui, eu posso ter esse plano que passa por ela. Olha lá, continuando. Olha que bacana. Por essa reta. Ou eu posso descer um outro plano aqui. Olha que legal. Reparou? Então, só nesta reta eu coloquei dois planos. Eu consigo colocar infinitos planos que passam por uma reta. Então, para que seja um plano único, esses três pontos têm que ser distintos e não colineares. Porque se eles forem apenas distintos e colineares, eles também determinam uma reta, apenas dois será necessário. E por aqui passarão infinitos planos. Ok? Olha lá. Vou colocar mais um camarada aqui. É isso? Não. Quase isso. Tudo bem? Isso aqui. Agora sim. É, ainda não ficou muito legal, mas você dá um desconto. Está certo? Hoje está frio e tudo mais. Mas ficou claro para você. Por uma reta passam infinitos pontos. Ok? Infinitos planos. Tudo bem? E nós vimos na aula passada que o plano é infinito. Ou seja, ele é ilimitado. Você consegue dimensioná-lo por comprimento e largura, mas ele é infinito. Ok? Então, tá. Mais uma informação em relação a esse cara. Se você tem toda a reta que pertence ao plano... Vou te dar um plano aqui. Ok? Um ponto divide uma reta em duas semirretas. E uma reta que está no plano, passando aqui pelo plano. Certo? Esta reta está contida nesse plano. Ok? Se você quiser que fique mais bonitinho, você pode deixá-la só dentro do plano aqui. Tá certo? Como um ponto divide uma reta em duas semirretas, uma reta divide um plano em dois semiplanos. Ok? Grava isso. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. Aqui, como passam infinitos planos... Esse aqui ficou só para nos atrapalhar um pouquinho. Como passam infinitos planos... Tá certo? Ela divide este plano, que eu vou chamar de alfa, em dois semiplanos. Este plano, que eu vou chamar de beta, em dois semiplanos. Então, automaticamente, este plano está sendo dividido por esta reta. Então, automaticamente, eu tenho dois semiplanos. Tudo bem? Legal. Agora a coisa vai começar a esquentar. Posição entre retas. De que forma essas retas podem se posicionar? De que forma essas retas podem se posicionar? Ok? Então, as primeiras posições entre retas. Em um plano, eu posso colocar... Se essas duas retas se tocam... Ok? Reta R e reta S. Se essas duas retas se tocam, elas geram um ponto em comum e R e S são concorrentes. Anota isso. Então, duas retas que se tocam são ditas concorrentes. Ou seja, se tocaram, elas geram um ponto de interseção. Ok? E, automaticamente, elas são concorrentes. Bom, retas paralelas. Quando duas retas são paralelas? Lá atrás tinha o conto das carochinhas, que era o seguinte. Duas retas que não se tocam são paralelas. Cuidado! Isso pode ser uma pegadinha no vestibular para você. Tá certo? Então, primeiro, duas retas. Eu tenho uma reta R e tenho uma reta S. Perdão. E tenho uma reta S. Primeira condição. Repara, R e S são concorrentes porque R interseção com S, ela me gera o ponto P. Olha lá. R interseção com S me dá o ponto P. Neste caso aqui, se liga, R interseção com S é vazio. Só que tem um porém. Para que eu diga que R e S são paralelas, tem mais uma condição. Elas, obrigatoriamente, têm que ser coplanares. Elas têm que pertencer ao mesmo plano. Ou seja, R e S, interseção vazio, não se tocam. E R e S são coplanares. Coplanares. O que são coplanares, professor? Retas coplanares que estão no mesmo plano. Tudo bem? Então, você já sabe que pontos colineares são pontos que estão na mesma reta e retas coplanares que estão no mesmo plano. Por quê? Nós vamos ver agora um caso que a interseção é vazia, elas não se tocam e elas não são paralelas. Tudo bem? Tudo. Repara. Neste caso aqui, tem que estar no mesmo plano. Ok? Duas retas concorrentes sempre estão no mesmo plano. Sempre. A gente vai ver daqui a pouco que elas determinam um plano. Está certo? Duas retas paralelas, elas têm que estar no mesmo plano, também determinam, têm que estar no mesmo plano, e a interseção vazia. Neste caso, são duas retas paralelas e distintas. Ok? Por que distintas, professor? Porque eu posso também ter duas retas, uma em cima da outra aqui. Vamos colocar mais uma reta aqui em cima da reta R. A reta U. Exatamente em cima da reta R. Se ela está no mesmo plano, eu posso dizer que R e U são coincidentes. São coincidentes. Ok? Por isso a palavra paralelas distintas. Alguns livros dizem também que as retas coincidentes são paralelas, porque elas têm a mesma direção, está certo? Elas vão ter o mesmo ângulo, então são paralelas. Porém, o que acontece? Distintas, interseção vazia. E quando elas são coincidentes, a interseção entre elas são todos os pontos. Anota isso no teu caderno. Todos os pontos da reta R também são todos os pontos da reta U. Eles não terão apenas um ponto. Está certo? E o postulado também nos diz que se você consegue determinar que dois pontos de uma reta também estão em outra reta, está contido em outra reta, essas duas retas são coincidentes, porque os infinitos pontos lá estão. Ok? Tudo bem? Legal. Agora a gente vai quebrar um pouco essa hegemonia de que duas retas que não se tocam são paralelas. Então, aqui está o exemplo. Eu tenho um plano, veja se você consegue enxergar aí legal. Eu tenho um plano e neste plano eu vou colocar uma reta R. Tudo bem? Olha agora. Eu colocarei uma outra reta, só que ela não pertencerá ao plano, ela vai furar esse plano. Repara. Ela vem aqui de cima, entra, ela vai gerar um ponto P, vamos chamar de P aqui, ela fura, passa aqui para o baixo, olha lá, chamar de reta T. Você há de convir comigo que como essa reta está furando aqui, ela jamais vai tocar a reta R. Elas não se tocam, então eu sei que R interseção com T também é vazio. Opa! Agora é o pulo do gato. Quer dizer então que no conto da carochinha você sempre soube que duas retas que não se tocam são paralelas. Cuidado! Tem mais uma condição. Para serem paralelas, elas não se tocam e tem que ser coplanares, estarem no mesmo plano. Neste caso, essas duas retas não se tocam e detalhe, essa reta T não está no mesmo plano da reta R. Não faz parte do plano alvo. Tudo bem? Neste caso, a reta R R e a reta T são chamadas reversas. Ok? Então, chavão, vai lá o segredo para você. Tudo bem? Duas retas reversas nunca estarão no mesmo plano. Está certo? Não existe um plano que contenha duas retas reversas. Então, duas retas reversas jamais estarão no mesmo plano. Então, segredo, duas retas paralelas, cara, isso é C e somente C. Se elas são paralelas, elas farão parte de um mesmo plano. Está certo? Agora, se elas são reversas, jamais estarão no mesmo plano. Então, logo, R e T não são coplanares. não são coplanares. Então, eu tenho interseção vazia, duas retas que não se tocam. Se elas não estão no mesmo plano, são ditas reversas. Se elas estão no mesmo plano, são ditas paralelas. Tudo bem? Então, estamos praticamente concluindo as posições entre retas. E aí, entre as retas concorrentes e as retas reversas, tem algumas particularidades. Por um exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre retas perpendiculares. Ok? Duas retas perpendiculares, por exemplo, se elas são coplanares, elas podem ser coplanares ou não. Duas retas perpendiculares. Eu tenho um plano para modificar, agora vamos chamar de plano beta. Repara, eu tenho uma reta R, que é uma reta concorrente à reta T. Ok? Ambas estão no mesmo plano. São concorrentes, geram um ponto de intersecção. só que, o ângulo formado por elas, nós já vimos que uma semirreta, um segmento de reta ou até duas retas podem formar um ângulo. O ângulo formado por elas, lembra da aula passada, é 90 graus. Então, se eu tenho duas retas coplanares, cujo o ângulo formado pelo vértice da concorrência entre elas é 90 graus, essas retas são ditas perpendiculares. perpendiculares. Nomenclatura. Os livros vão te mostrar. R perpendicular a T. Tudo bem? Legal. Repara, eu vou pegar mais uma reta perpendicular agora que ela não estão no mesmo plano. Nesse plano beta. Ok? Você sabe que duas retas concorrentes determinam um plano que a gente vai falar logo mais. Então, eu vou pegar uma reta agora que ela vai furar esse plano. vê se você consegue entender aqui. Ela vai entrar aqui, vai me gerar um ponto, ó, furou e saiu pra cá. Vou chamar de reta U. Repara, repara que essa reta ela tem um ponto de interseção, eu vou chamar de P' ela tem um ponto de interseção com a reta R. Ok? Só que esse ponto de interseção faz com que esse ângulo também seja 90 graus. Ela está aqui, inclinada, furou o plano automaticamente, mas na sua visão, como elas são concorrentes, você vai enxergar no 90 graus. Ok? Nesse caso, U e R são perpendiculares. Então, U é perpendicular à reta R. Ok? Só que nesse caso, R e T pertencem ao plano beta. E nesse caso, U e R não pertencem ao plano beta. Ok? Bacana. Olha só, eu citei esse comentário com você, que as duas reta se tocando aqui formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Olha como é ilusão de ótica, você está vendo isso? Olha só, eu vou mostrar para você o que vai acontecer agora se eu pegar uma outra reta, olha só, que fura esse plano, ela fura esse plano, não toca em nenhuma delas, ok? E automaticamente, se essa reta é paralela ao plano, nós vamos definir isso nas próximas aulas, que ela é paralela ao plano, automaticamente, se você ter essa ilusão de ótica, ele vai formar um ângulo de 90 graus com você. Só que, como não tem interseção, certo? Essas retas aqui, essa reta, eu vou chamar de S. Quando isso acontece, nós chamamos de retas ortogonais. Vamos passar para cá? Dá uma chegadinha aqui, por favor. retas ortogonais. Ok? Tranquilo? Beleza. O que são retas ortogonais? Ou seja, dá um exemplo bem clássico aqui, certo? Você tem uma reta que pertence ao plano, você tem uma reta que está furando esse plano. Ok? E elas são perpendiculares. Certo? Então, todas as retas, se liga, se esse cara aqui também for perpendicular ao plano, pode passar, mas uma reta aqui por duas retas, ou seja, uma reta é perpendicular ao plano se ele for perpendicular a pelo menos duas retas desse plano. Vamos trabalhar isso também em posições mais para frente. Repara, se eu pegar qualquer outra reta que não tenha interseção com esse camarada, vou pegar aqui, vou chamar essa reta aqui de U, e eu vou pegar uma reta R. Aqui, chamei essa reta aqui de T, essa reta aqui de R. Então, repara, eu posso te afirmar, por um exemplo, que R é paralela à reta T. R paralela à reta T. Nesse caso, essas duas não são concorrentes, mas se você olhar, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Nisso, elas são chamadas de ortogonais. Ok? São retas ortogonais. Então, a reta R e a U são ortogonais. Qual é a nomenclatura? R ortogonal à reta U. Tudo bem? Tranquilo? Então, você conseguiu detectar como você mostra retas perpendiculares, retas ortogonais e essas posições relativas de retas. Então, agora, o detalhe é o seguinte. Último detalhe. A gente já tinha comentado que por uma reta passam infinitos pontos, por um plano, por uma reta passam infinitos planos, ok? E saca só esse detalhe. Se eu tenho uma reta, uma reta qualquer no plano, e eu tenho um ponto fora dela, chavão, guarda isso. O postulado me diz, por este ponto passa uma única reta paralela a essa primeira reta que eu te dei. Certo? Ou seja, R é paralela a S, por este ponto fora da reta passa uma única reta que é paralela a reta R. E aí você deve me perguntar, professor, você não falou que por um ponto passam infinitas retas? Sim, por este ponto passam infinitas retas, mas que seja paralela a reta R, somente essa. Ela é única. Está certo? Rapidinho. pausa o vídeo, vamos para o exercício, dá uma chegadinha primeiro para cá, por favor. Vamos chegar no exercício que a gente vai trabalhar só com teoria. Neste momento da geometria, repara que nós não fizemos nenhum tipo de conta, não mexemos com a álgebra ainda. Pausa o vídeo, resolva esse cara e na sequência a gente vai resolver juntos. Vou fazer a cara de pensamento para transmitir sabedoria para você. Pausou? Valeu. Rapidinho então. Quatro pontos dois a dois distintos são coplanares? Verdadeiro ou falso? Ou seja, uma somatória do vestibular. Quatro pontos dois a dois distintos são coplanares? Pausou? Lembrei? PEM! Não posso afirmar. Esse cara é falso. A única afirmação é que três pontos distintos e não colineares são coplanares. Por quê? Eu posso ter três pontos distintos e determino um plano. Como são dois a dois, quatro pontos, eu posso pegar um ponto aqui em cima. Ó, esses três estão nesse plano. Peguei um ponto aqui em cima, não tem como esses quatro pontos estarem no mesmo plano. Existem quatro pontos no mesmo plano? Existem. mas quando aparece no vestibular uma questão dessa forma, ele está dizendo que sempre isso acontece. Isso é falso. Ok? Por dois pontos distintos passa uma única reta? Por dois pontos distintos passa uma única reta? Verdadeiro. Esse cara é verdadeiro porque dois pontos distintos você determina uma reta. E além de determinar, ela é única. Ok? Se duas retas não tem ponto comum, opa, duas retas não se tocam. não tem ponto comum, então elas são paralelas. Verdadeiro ou falso? Pé! Caiu no conto da carochinha. Lá atrás nós mostramos que duas retas que não se tocam, elas podem ser paralelas ou reversas. Para serem paralelas, tem que estar no mesmo plano. Ok? E reversas nunca estão no mesmo plano. Então, esse cara falso. Tudo bem? Se duas retas não tem ponto comum, então elas são. Ele está afirmando. Cuidado, o examinador pode te derrubar. Oito, a condição R interseção com S é vazio. Peraí, RS não se tocam. Essa condição é suficiente, não preciso de nada mais para que elas sejam reversas, verdadeiro ou falso. Antes de você responder, eu vou fazer a última pergunta. A condição de RS interseção entre RS vazio, ou seja, não se tocam, é necessária para que RS sejam reversas. Duas retas reversas, são duas retas que não se tocam e nunca estão no mesmo plano. Repara, a condição interseção vazia é suficiente, não precisa de nada mais? É necessária, ou seja, tenho que passar por isso? Este camarada é falso e este camarada é verdadeiro. Cuidado, caros colegas, suficiente é quando você não precisa de nada mais. E aqui nós precisamos de duas condições para ser reversas. Não se tocam e não estão no mesmo plano. Ele só tocou no assunto e não se tocam. Agora, necessário, tudo bem, é necessário que elas sejam, que a interseção seja vazia, mas para ser suficiente ela tem que ser vazia e não com planares. Então, nesse caso, 16 mais 2, 18, espero ter ajudado, espero que você tenha agabaritado, que legal, até a próxima. Tchau.